Ao pé do ouvido fala o que quiser Fogo ardente e paixão Bate meu coração e bolsa Se quer um cafuné Amar até o nosso corpo cansar Ver o dia raiar em nós dois Amando intensamente sem deixar pra depois Com roupa tira roupa, sem tabu, sem pudor Sexo não, melhor fazer amor Na minha cama, a gente chama Você me chama, pegando fogo, fogo Um clima grande, meu corpo acende Você me sente, pegando fogo, fogo Pele, pele, bone